Sejam bem-vindos micareteiros, micareteiras do Brasil Sim, está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro E como vocês já viram na descrição, não é apenas mais um vídeo Estamos começando agora mais uma aventura, mais uma expedição Mais uma viagem rumo a mais um destino desse nosso Brasil Vamos conhecer mais uma micareta, eu ainda não conheço E senhoras e senhores, já estou arrumando aqui a mochila, as roupas, os acessórios Está tudo quase pronto Porque nós vamos embarcar rumo a Fortaleza no Ceará Vamos conhecer Fortaleza, consequentemente vamos conhecer o Fortal Sim senhoras e senhores, o nível de ansiedade está lá em cima E é claro que você é meu convidado Então, pegam a cadeira, chegam bem juntinho Que a partir de agora tem Fortal aqui no Diário Micareteiro Partiu! O som da guitarra elétrica de Armandinho Pois é, bom dia rapaziada Hoje, quarta-feira, dia 25 de julho Estamos dando pontapé inicial aqui para a nossa viagem É bem cedo gente, são 5 e 3 da manhã O tempo está meio escuro porque está chovendo aqui em Maceió E é o seguinte, a nossa viagem vai ter duas ou três etapas A primeira vai ser por terra A primeira já é agora, estou indo aqui em direção à rodoviária Depois a gente pega o ônibus para Recife E aí é o seguinte, eu vou passar, opa, virou aqui Eu vou passar o dia inteiro no Recife hoje Certo? E só amanhã, exatamente às 6 da manhã Mesma hora que eu estou pegando o ônibus aqui em Maceió É a hora que sai o meu voo para Fortaleza, tá certo? A viagem vai ser longa, vai durar mais de 24 horas Mas eu vou passar o dia no Recife fazendo algumas coisas E é claro que você vai vir junto comigo Tá certo? Então vamos seguir o barco Estou já pegando meu pai aqui E a gente segue rumo a Recife e depois Fortaleza Partiu! E aí Eu vou passar o meu pai E aí 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 Pois é galera e por volta das 10 da manhã nós já estávamos no Recife e assim que chegamos já fomos pegar o metrô. E dentro do metrô, tudo acontece. Logo em seguida seguimos de Uber pelas ruas do Recife. Passando pelo Centro Histórico, fomos em direção ao Shopping Rio Mar. Nosso almoço foi por lá e nós podemos curtir um pouquinho desse grande shopping do Recife. É isso aí rapaziada, já estamos no Recife. Estamos aqui no Shopping Rio Mar. Pegando aquele ranquinho para daqui a pouco a gente ir lá para a Olinda. Mirabilândia e vocês, claro, vão ir junto comigo. Simbora! Depois do almoço nós fomos curtir um pouco da varanda do Shopping Rio Mar. E claro, apreciar essa maravilhosa vista do Recife. Em seguida pegamos outro Uber e fomos direto para a Olinda para curtir um dos maiores e melhores parques de diversões do Norte e Nordeste. O Mirabilândia. É claro que no meio do trajeto a gente passou bem do ladinho do Marco Zero e eu gravei para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti